A morena com peça escondido pelo couro Pisando na sua melissa, tua tchua tchua no couro Eu quero ver falar agora dos menores Vaxa é preta, vaxa é preta, tá chegando o faixa Vamo começar aquele escudo, vaxa é preta Essa coroa para o rei da revoada O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa Que nós é o pique, vim! Eu deixo na tirada, nunca deixo na terra reta Se não gosta e ruxo encargaram de luxo pra ela na piscina Se não gosta, manda a baixa preta Vox de carrenha na pista, seleção na força Ver no peito, soma ela, oriá, uriá da janela É mais um copo de Redmond, uísque mistura na minha taça Pros meus irmãos um print e um corte na cintura Tô de bolsa de time, não saia na poscura Então não me imite Eu só abraço o papo Monto plano infalível Na favela foi tocável Os meus beats sabem disso Perdido pelo homem Se encostado tá perdido Mas tá curto nessa vida Pelos becos tô de giro É isso rapaziada Esquece moleque tinha o excesso na voz Vamos começar 20 minutinhos Da tropa do mais novo parte 2 Daquele jeitão Vamos começar Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o barulho É, sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai pra trado É, sabe que eu sou do barulho todo Aqueles filhos, né? Não tem baile de favela e um chefinho, tá? Eu tô arrevoada, vai ser fogo no futuro Eu chamei minha amiga e ela é certa na piroca Mas toma cuidado, tu sai de fofoca Tu fode com o chefinho e tu sai no meio Vem, vem É, sabe que eu sou do barulho todo É, tá? É, sabe que eu tô na vida Dobra de futuro Da gente Para o e-á Dobra de tudo, que é coração É-á Vamos começar a brincadeira, vamos começar É o tropa do mais novo, valeu o chefe, valeu o noré que é o pique Essa parou tudo lá no Tik Tok, o invés Trapa do poço Trapa do poço Trapa do poço É o sacinho, a cidade verde minha tá sem lindos É o saco, 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 saco Esquece, coi, 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 coi É uma porra nenhuma, essa queres, não sei boas, feia Se ta doido por ar engravidar, pule a bolha sua foto, é um seguro Ponte da bun, da bun, vem com fonte, vem com fonte Trapa do cou! Tu vai me dar sem planar, sabe? Tropa dos zezes e viste aquele tic, véi! Compromisso é o caso de protu! Pode ser chefinho, quero mais Deus nascer! Pode ser chefinho, quero mais Deus nascer! Vai ser mais louco! Párarai, párarai, foda de uro, que o sábio é o fibra tu! Párarai, párarai, foda de uro, que o sábio é o fibra tu! Só mime o tic-toc ai véi! De lá de só botar essa cara que tá querendo valer De quatro, de quatro, de quatro, de nove, de nove Rina que é cachorra, rina que é cachorra Rina que é cachorra do money back sem ninguém Tudo vai, tudo vai, tudo vai voltar Tcheca, 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 tcheca Tcheca, 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 tcheca Pra 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 praos Desça o chefe tô o bonde que você quer uma condição Joga pra raul 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 Joga pra pra raul Ô novinha, eu vou deixar tão, deixar, tão, deixar, tão, deixar Aqueles filhos vão conversar, só novinha, solteira aí Vinte minutos eu tô pra 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 mais novo Deixa então, deixa tua busita Mas se você reclamar, vai ser sem querer que é novo Se você reclamar, vai ser sem querer que é novo Se você reclamar, vai ser sem querer que é novo Take a deep breath that intrigues and Take a deep breath, take aim Take a deep breath, take a deep breath Sac. 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 SacPro Prisadrão. SacPro Prisadrão. SacPro Prisadrão. Recebam salmos lá em cima de caosuitas e년ashy. Sac worth pair. Sacro. Sacro. Sa a puxarobia velha. Tchecheca, tchecheca, pau no cul, pau na xera Não posso falar coi da treta, não pra falar coi da treta Vamos começar Empurre, empurrar na buceta Empurre, empurre, empurre Aquele speed, vem aqui, vem Empurre, empurrar, empurrar da buceta Empurre, 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 empurre Se a tropa chefinho ó pra chefinho vai pá Vota, 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 v Vem cá, tropa, atua, atua Vigodinho infininho, cabelinho na régua Esse aí, meu mano, te abre sucesso, pô É isso, rapaziada, a gravação vivo na 220 mil Isso que valeu que ele ajeitasse o bagulho até a suadeira, rapaziada Então toma! Chefe, meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Chefe, meu marrento Que me dá perucada No reque, meu marrento Ai, caralho Que me lavador Sei que você gosta muito Vá 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 pra tomar novo Vem cá, tropa, atua Vem cá, tropa, atua Vem cá, tropa, atua Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem cá, tropa, atua Aqui nós já me dá perucada Vai o Oliveira Vem me dá perucada Iago Vem me dá perucada Mauricinho Vem me dá perucada Tego sucesso Vem me dá perucada Eu sento... É a tropa do mais novo que ele fica, velho! Eu sento rebolando, chamando seu nome Rai, núcleo Vai, tropa do mais novo me bota, filha da puta Rai, ré, luego do mais novo me bota, filha da puta Aquele jeito tá só lançamento, tá? 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 Não vai viver na cama O trem, o trem, o trem, o trem ferido Chocolate Chocolate Sentra toz eu vou botar E Gangway, o que menos que foda porra Não tem jeito que biciar Rapaz, essa aqui tá estourada lá no Tik Tok do moleque Thiago Sucesso, vamo começar Me chamar de amor Pode, pode com o chefe Que eu gosto, pode, pode com o Norek Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Tropa, tropa do bardo Pode lançar, vamos começar, vem que vem O chefe que puxou band Vem pra tropa do bardo Que ela encerra, baby Esse vidro gosta de andar mexeu Só toma bloco aqui no bairro Ele é envolvido, vem pra tropa do bardo Mas você vai se amarra porque eu sou tanto Tá um monte de cheiro, tá odiado de viver mais Esse vidro gosta de andar mexeu Só toma bloco aqui no bairro E eu não vou ouvir todas Mas você vai se amarra porque eu sou tanto Tá um monte de cheiro, tá odiado de viver mais Lá na treta do chefinha eles me fogem gostosinho Vou chocomano no Norek WLU Hoje na treta do chefinha que eu vou ter a campanha Vou pra parar ruim a tu e também paro traquina Eu gosto de desubrar de torino Cláudio de Oliveira otiuncia Cláudio de Oliveira Hoplin Cláudio de Oliveira Ritimida a tropa do Rodrigo Vem, cara Cláudio de prisons Cláudio de Felipe Cláudio de niveau Cláudio de beş Coloque, cláudio de rock Cláudio de rock E essa tropa do mar novo, quem bota pra foder! Essa tropa do mar novo, quem bota pra foder! Ó ma porra, já na casa, lancerou o zé! Gente, a luz é se assurada! A tropa do mar novo é foda, para a costura! Trota do mais novo é f***a, só para na textura Chafinho, bandido de canalha Pode ser se piranha, pode ser se acará Mas que bruto, selo complexo, piranha do cachorro na cara Se não fico malvadão, sabendo que é o treco Loteirinha sobe o morro, se volte também Sai arrependida porque as tropas do Marvão O chefe eu só te amo, malvadão Osor é que só te ama, malvadão Os menos, menos a da firma, tem o instinto animal Senti o cheiro da minha buceta, me botou de quatro e me tracou o pau Senti o cheiro da minha buceta, me botou de quatro e me tracou o pau Vindo da mulher solteira nessa porra aí, ô Chefin, chefin, deixa eu ser tua mulher Me leva pra Cachanga, me foge quando quiser Você promete que não vai embora Esse é isso de caramba, goste da hora Você se encerra pra mim, noite a noite inteira Chefin, chefin, chefin Chefin, 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 chefin Chefin, 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 chefin Quando eles passam no meio do palha no via Chefin, 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 chefin Chefin, chefin, chefin Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Chefinho, chefinho, deixa ser tua mulher Empurra, vai, me bota, sua caminhola e chama de puta Vem, mano, chefinho, me bota, filha da puta Vem, mano, no rec, me bota, filha da puta R.W.L. Vem, vem, cantos tosinho, é o cabaré dos novinhos Vem, vem, cantos tosinho, é o cabaré dos novinhos Fica novinha, gatinha, bonitinha Mais um quadradinho gostoso, linda, paladina, quinha Fica novinha, gatinha, bonitinha Mais um quadradinho gostoso, linda, paladina, quinha Tentando de pé na pé, tava descendo no teu pau Dança no pau, dança no pau Vai, mano, traquinas, me bota, filha da puta Vai, Oliveira, me bota, filha da puta Vai, mano, e rincago, me bota, filha da puta Vai, Mauricinho, me bota, filha da puta Aquele jeitaço, tá na pista Rumo a um milhão, vem Pulo na sua piroca Sento na, sento na sua piroca Aquele jeitaço Só putaria do jeito que os filhos gostam Vem, cara Chefin, chefin, eu quero putaria Vai começar Pulo na sua piroca Era o gentil, 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 minha piroga na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 Rafa, pepeca, por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Essa é a tropa do mais novo, quem bota pra foder Essa é a tropa do mais novo, quem bota pra foder O chefinho não te ama, pede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer O Dora que não te ama, pede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer Porra até na transa, você no laku, 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 laku Ai caralho, essa tropa do mais novo, quem bota pra foder Vamos começar aquele esprecheio, né? Laku, 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 laku Eu só fio até na transa, eu sei no laku, 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 laku Vai, meu mano, traquinas, entrapece ela de lança Vai, meu mano, trabe o alho, entrapece ela de lança Vai, meu mano, Mauricinho, entrapece ela de lança Vai, meu mano, mania, porque eu entrapece ela de lança Vai, meu mano, Oliveira, entrapece ela de lança E aí, novinho, eu voltei pra te aceitar Vou falar com amor, é só uma perguntinha Essa semana você já gozou Eu quero gozar agora É isso, rapaziada 20 minutos na tropa do mais novo Mas com todo respeito Já que passou, vamo continuar putaria É o chefe Vamo começar, vamo começar É o chefe Tá acabando, mas é o começo Chefinho Chefinho, chefinho, deixa assim Vai, mano, chefinho, não para Vai, mano, Nurek, não para Vai, WL, vai, não para Vai, mano, traquinas, não para Vai, Oliveira, vai, não para Vai, meu povo, vai, não para Vai, Mauricinho, vai, não para Vem, vem, tá gostosinho É o cabaré dos novinhos Vem, vem, tá gostosinho É o cabaré dos novinhos Pra態os semar Ui, vai 是f, me cair Três, me fazes, me cair Prática cutting Vai, 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 vai Vai, vai,zoca tudo Vai, 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 vai Vai, vai,zoca Vai, mano, chefinho, não para Vai, mano, Nurek, não para Vai, mano, traquinas Oliveira vai não parar Iago vai não parar Mauricinho vai não parar Tiago sucesso vai não parar Oi meu garoto A gente vai ficar minha tampa Você não se pertinho Você não vai arrelar Hoje eu abandono na minha foto Eu logo sonho e falo bachata Vai mano chefe Fala teu nome Sai, mano no orequino Tipo ginecologista de você É verdade Esse é foda, minha lançamento Hoje você vem Uma tropla turma novo Só pra poder me dar Olhos de 4 gostosi meille pra não parar Ela a amada ficou No amazô Eu vou sentar de perto Eu só achei que acabou de 4 no ano No caralho eu por cima estudo 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 No caralho eu por cima estudo